Boa tarde, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio, daquele jeito, tá ligado? Tô indo dar um rolê aqui agora, mano, tô indo lá no fluxo! No fluxo das universidades, é... vestibular, tá ligado? Ela deve tá fumegando, tio! E eu vou filmando até lá pra vocês, como eu gosto muito de fazer isso, tá ligado? Vamos daquele jeito, mano, aí chega lá causando, não é que o carro do fluxo, tá ligado? E, rapaziada, se você é novo, se inscreve no canal! Vai me ajudar bastante, beleza? E é nóis! Não sei se vocês estão me ouvindo direito, tô gritando a moto também! É, acaba ficando mais difícil! É... Errei, cara! Mota automática, né, mano? Magulha automática é alto nível, rapaz! Isso aqui não! Uh! XJ! Vamos pro fluxo, pessoal! Pro fluxo, pro fluxo, outro pede pra cortar a gira! Só uma aceleradinha! Eu tenho que meter macho, senão ela chega atrasada! Rapaziada, é o seguinte, me segue nas redes sociais lá que tá na descrição aí, mano! É, no meu Instagram, é no meu Snapchat que eu posto muita coisa! Agora que eu troquei de celular recentemente, tá mais fácil, tá ligado? Porque antes meu celular não conseguia abrir o Snap! Eu não conseguia nem tirar a foto daqueles efeitos de cachorro belga lá, tá ligado? É, o bagulho é foda, mano! Vai, 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 vai! É, tá indo pro fluxo, mas já vai cortando! Já vai cortando! Nossa Senhora! Mano, meu olho tá ardendo aqui, velho! Meu olho tá ardendo! Muito vento! E o Vral come solto! A moto tem gasolina pra não ir cortar giro! Porque lá gasta uma gasolina ferrada! Pra atravessar 10 metros de rua, nós gastamos tanto que nós gastamos em outras cidades, tá ligado? Mas dessa vez vai ser diferente, mano! Não vai deixar todo mundo ficar acelerando a moto não, rapaziada! É, porque senão fode o rolê, mano! Aceleração da porra, mano! E aí? Ah, motou, ó, cara! Ai, 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 errei a marcha! Coitado do cara que tava do lado! Ficou surdo! Errei a marcha bem na cabeça do cara, tio! E esse nauzão aí? Ele abri ou também só tá de enfeite? Do outro lado ali se abriu já tá ligado! Eu já posso ir, rapaziada! Então na hora que abrir o outro ali eu já vou! Nossa, tá um solzão na minha cara aqui! Pesado, tio! A câmera tá gravando! Taça! Câmera foda! Câmera nova, rapaziada! Hero 4! É! Que câmera que você tem, Mike? Hero 4! Black! Hero 4 Black! Ah, mano! Eu vou nesse bonde aqui, tio! Hornetown! Hornetown! Só o cano! Só o cano, nada! Só o originalzinho! Tá fazendo barulho? Barulho de máquina! Nova-roupa, caralho! Oh! Oh! Ah! Bixa! Chega lá assombrando o bagulho! O outro parceiro ali comendo as duas pistas pra andar! Tem uns caras que é espaçoso, tá ligado! Um! Não vai, meu top Então anda, então Estou ligado que você quer dar uma esticadinha Deixa eu achar pra vocês Essa minha moto aqui é zica, tio Mostra o problema Nossa, tá o fervo ali no Igapó, rapaziada Vamos passar no Igapó Vamos passar no Igapó, daí a gente vai pra lá Tem que ir rápido Não perdi muito tempo aqui não, porque senão O vídeo vai ficar muito extenso Não pode descer com o homem, escandalizando, né? Só o Vralto Vralto é diagonal Show ruim Pega no meu Escape Superdance, Cachoeira Vixe 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 As novinha As novinha Pira Tá correndo Eu nunca mais cortei todo esse lugar, cara, tio Tá correndo É tudo nosso Quer corte? Vamos pro fluxo rapaziada Geral vira no bagulho Fala pra você que eu já to arrepiado aqui, mano Já to na pegada Mas que sério, me tira no bagulho Vem, pessoal Cadê as novinhas? Cadê as novinhas do fluxo? Vixe Ah, vamos pra chamezeira, não vai ter jeito Vai, tio Vai, vai voar, caralho Vai voar, porra Nossa senhora, mano Nossa senhora, ele destruiu o lago ali no corte, tio Destruiu mesmo o bagulho, tá ligado Quanto tempo que tá o nosso videozinho aqui Nosso videozinho já com sete minutos, rapaziada Tá do jeito que a gente gosta, tá ligado Nossa senhora, ele não passa não, hein, mano Vai dar ruim Banhete Da hora A gente acha que você não vai ter dinheiro Ele tem um óculos E aí E aí E aí E aí E aí É o Brau! É o Brau que come tudo no bagulho! É! XJ da Z! Vai chegar lá no bagulho já sem embreagem, tá ligado? Mike, quantas vezes já trocou embreagem da XJ? Nunca! Ah, acaba tudo, acaba água na terra, mas não acaba a embreagem! Mentira! Vamos ver aqui, um dia acaba! Um dia vai dar ruim, hein? Um dia ela vai ter que trocar, né? Fazer o que, né rapaziada? Esse dia chega, né mano? Ok então! Vamos ver, rapaziada! Nossa! Nossa! Vai pegar 200 caralho! Nossa Senhora! Meu Deus! A câmera está aqui ainda, minha capinha está quebrada! Não, não, não! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! A última vez, rapaziada! Vamos ver! Do fluxo! Do fluxo! Do fluxo! Do fluxo! Deixa eu ver se a câmera está gravando! Gravou esse rolê louco! Que nós fez! Gravou, né mano? Rapaziada, é o seguinte, mano! Não esquece de me seguir nas redes sociais! Se você é novo, se inscreve no canal! Se você gosta de vídeo de daily vlog, me segue no meu segundo canal que está na descrição do vídeo! Eu ainda não comecei a movimentar ele! Vou esperar chegar um pouco mais de gente lá, beleza? Para a gente fazer isso aí junto! E é isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Vocês já sabem no que vai dar, né? Eu também não sei! Eu sei que a gente vai lá para o Beco! A gente vai lá para o fluxo das overstores! Mas o que vai acontecer depois, meu filho? Não sei! Fui!